E aí galera, 9h05 da manhã, dia 17 de abril de 2015, BR-116, estado da Bahia Acabamos de subir a Serra do Mutum, estamos aqui em Jaguaquara Daqui a pouco mais estamos ali em Virajões Galera, voltando ao segundo vídeo, falando sobre o freio motor A grande polêmica, o pessoal fica perguntando direto Se usa ou não usa o freio motor no chuva, se não deixa de usar Como eu falei no vídeo anterior gente, freio motor Ele não influi diretamente nas rodas, nas lonas de freio Você tem que procurar entender o que é freio motor Como que ele funciona, porque que ele existe O freio motor nada mais é do que uma retenção da explosão do motor Ou seja, o motor ele trabalha nos 4 tempos Que é admissão, compressão, explosão e escape A admissão do diesel, a compressão do diesel que é feita pelos pistões Haja vista da explosão, a explosão gera força E daí se dá o escape dos gases Esses gases, eles são retidos Lá na saída do escape pelo freio motor Ou seja, o freio motor ele funciona como se você tivesse a soprão e alguém tampasse a sua boca Ele vai reter a proporção do motor Eu não sei explicar tecnicamente, vou tentar supor mais ou menos Nesse sentido É como um barco, se tivesse um barco a vela Soprado pelo vento, de repente o vento para O que acontece? O barco para Mas não impede que ele ande Se alguém for lá empurrar, ou ele estiver numa correnteza, ele vai descer É a mesma coisa que funciona o freio motor O freio motor ele não vai parar o veículo totalmente Ele vai simplesmente, ele vai reter A compressão do motor A explosão do motor no caso Então vai se dar uma retenção significativa Da força do motor É como se tivesse um cano d'água grande Correndo um monte de água E de repente se eu fizesse aquela redução Para um caninho de tamanho de refrigerante O que acontece? Vai diminuir a força Ele não vai ter força para empurrar Tá, vamos deixar essa parte técnica aí para os entendidos Vamos na parte teórica mesmo, como funciona Então como eu disse no vídeo anterior Ele não tem influência direta nas rodas Ou seja, não vai acionar a lona de freio Não vai acionar nada da carreta Certo? Ele vai reter o motor Por isso que diz, o freio motor Ele vai reter a propulsão, a força do motor Então significa o que? Ah Jair, mas o que significa tudo isso? Significa que eu, por exemplo Eu não vou discordar de quem deixa de usar Ou quem não deixa de usar Estou falando por mim Eu uso o freio motor direto Certo? Com chuva, sem chuva Eu uso direto Porque o freio O freio já se diz Ele é uma coisa para parar Para frear Todo o uso do freio Bruscamente Ele causa alguma sensação de perigo Ele vai causar desgaste de lona Ele pode causar Deslocamento da carga em cima da carreta Ele pode Que isso, filho? Não faz isso não Ah, meu Deus Estou carregado, velho Está louco? Não faz isso não Ainda bem que está devagarinho, né? Que trecho urbano você já viu, né? Aí o que eu digo O uso do freio É essencial O freio, ele é sempre feito Independente do veículo que você tiver Um carro, um automóvel, um caminhão Ele é feito Para deter alguma coisa de tempo Ele não é para Para brincar com ele O que que seja O uso do freio correto Principalmente em veículos de grande porte De carga Ele tem que ser usado suave Ele não pode ser Ele não é feito para usar Em paradas instantâneas Não é um freio Utilizado para você Dar aquela brecada De arrastar pneu Ele não é feito para isso Ele é feito para reter o veículo Suavemente Haja vista Por isso você tem que usar o freio Suavemente Em raras exceções Que você necessita De uma frenagem fortíssima Aí o risco é total, né? Você pode dar um L Você pode ir para o marco Você pode perder a direção Tudo isso Ele vem Resumindo De você estar com O sistema de freio Bom Tem que estar bom Os veículos Tem evoluído muito Antigamente tinha muito Isso Você experimente Por exemplo Com o veículo parado E ligar o freio motor E acelerar o veículo O que vai acontecer? Ele vai fazer A hora que você libera Será que ela foi uma cirada Dos veículos mais antigos O freio convencional Freio motor convencional Estou falando freio motor convencional Correto? Então o que acontece? Ele Há um inchaço dentro do motor Ele impede que o motor Exerça força Então galera A situação em si Do freio motor Ela é relevante Por causa que é o seguinte Você procura sempre Antecipar suas frenagens Não deixe para fazer Frenagens em cima Por exemplo Aqui eu sei que é um trecho urbano Não há necessidade De você exercer Uma grande velocidade Que eu sei que ali em cima Tem lombada Tem pedestre Então eu uso A própria força do vento Da retenção do veículo A meu favor Para que eu evite De ter que dar freadas bruscas Em curva Você está vendo Que lá embaixo tem uma curva Eu já falei isso várias vezes Em vídeo Não há necessidade De você Descer Em alta velocidade E chegar lá em cima da curva E você tem que fazer Aquela freada forte Desculpa aí Se você tiver Numa chuva Descendo Uma serra Ou descendo Em alta velocidade E você tiver que fazer O que você vai pisar no freio Você vai O risco é muito grande Você dar um L Você se perder E ir para o mato A carga empurrar você Então O freio motor ligado Com chuva Ele não há Para mim Para mim Que como eu Estou falando por mim Ele não vai Não vai me influenciar nada Porque o que acontece Ele não vai Como eu falei No vídeo anterior Ele não vai segurar Instantaneamente O caminhão O veículo Ele vai simplesmente Dar uma limitação Na rotação do veículo Ele vai reter um pouco A velocidade Ó Segura aí no freio motor Ó Isso não impede Que A carga empurra o cavalinho Ele vai Deslanchar do mesmo jeito Agora Se você tiver Com o freio motor Conjugado Junto com o freio De pedal Mecânico Você se obrigar A dar uma frenagem forte O que que acontece Ele vai dobrar Eu já falei várias vezes O L O freio motor Em chuva em si Ele se dá pela potência da frenagem Entendeu Toda frenagem forte A risco Independente de estar Com chuva Independente da seca Evidentemente que com chuva O risco é maior Porque a pista está molhada A aderência dos pneus Na pista No solo No asfalto Ele é bem menor Que quando está chovendo Então é evidente Que o uso de freio Em chuva Ele tem que ser feito Com mais suavidade possível Não se dá uma freada Forte em chuva Independente de você Estar com o freio motor Ligado Ou não está ligado Você está sem o freio motor Em chuva E você se obriga A dar uma frenagem forte O efeito L O efeito de arrasto Vai ser da mesma forma Que você estiver Com o freio motor ligado Ah, mas o freio motor Ele não influi Diretamente nas rodas Não influi Diretamente na roda Ele vai reduzir A velocidade Significativamente Da potência do motor Ele é ligado Ele trabalha Sobre a potência Sobre a A retenção Do motor E não sobre a roda Ele vai segurar A proporção Ele vai segurar Sobre a A velocidade do motor E não vai interferir Diretamente nas rodas Ou seja Você Utilizando o freio De maneira Correta Você não vai correr Esse risco Procure sempre Antecipar Suas frenagens Nunca deixar Para fazer uma frenagem Em cima Onde você tem que usar Toda a força Do pedal Para poder Isso independente De estar com chuva Ou você está Em solo seco A frenagem Ela tem que ser feita Suave E antecipada Sempre que possível Porque o freio O uso do freio Independente De automóvel Caminhonete Carro O uso do freio Ele é Um risco Constante Ele Vem para ser Evitado Qualquer Tipo de situação Ou uma curva Ou um cachorro Ou um veículo Que vem Em ultrapassagem Então ele é feito Para reter Uma situação De risco Então quanto Mais antecipado Você procurar Usar o freio Menos risco Você vai ter Você utiliza O freio motor Em todas as situações Então Dessa forma Você tendo Uma antecipação Procurando usar Devagar Com cautela Você não vai ter problema Com o freio motor não Pelo menos Eu faço assim Valeu galera Um abraço Espero que tenha servido Para algum Eu teria muita coisa Para falar Mas é o suficiente Para entender